Ai ai É muito curioso como a gente perde a manha de falar pra câmera Depois que a gente para de falar pra câmeras Oi minha gente, tudo bem? É, hum, tô sumido, eu sei Mas me deu vontade de fazer um vídeo, na verdade E eu resolvi pegar a câmera pra gravar É só isso que tá acontecendo Já faz um tempo que eu não dou as caras por aqui, acho que é óbvio Espero que você ainda lembre de mim Mas eu estou aparecendo aqui, mostrando a carinha Pra conversar um pouco sobre o que tem acontecido aí Muita coisa aconteceu E eu não quero matar esse canal Não quero jogar ele fora, tá? Quero contar um pouco da minha vida E falar um pouquinho do que eu pretendo fazer com Essas 140 mil pessoas aqui Que ainda estão por aqui, muito obrigado por isso Bom, vou começar pelo óbvio Sim, eu parei de fazer vídeos por um bom tempo Porque eu cansei Eu acabei apostando num conteúdo que era do Desafio Sonora Que me cansou bastante Que me tirou tudo que eu tinha de energia Porque eu me dedicava muito pra aquela série, sabe? E consumia bastante de mim Então eu resolvi parar Especialmente porque eu estava fazendo música E eu ainda estou fazendo música E eu sentia que esse público que estava vendo o Desafio Sonora Não estava ouvindo minhas músicas E esse era o meu objetivo desde o começo Era esse atalho que eu queria pegar desde o começo Que não deu certo E aí eu parei de fazer vídeos A vida andou pra lá, pra cá Segui fazendo música Segui estudando produção musical Comecei a dar aulas particulares de produção musical Foi uma experiência bacana E aí eu lembrei que eu tinha esse canal Aí eu lembrei que tinha gente ainda interessada em mim E nos meus conteúdos aqui no YouTube Então eu peguei a câmera Simplesmente peguei a câmera Liguei e estou começando a falar aqui Minha vida hoje musical Não é mais no meu quarto Que vocês viam nos vídeos Hoje é Neste estúdio Maravilhosers Que eu ainda não mostrei também pra muita gente Aqui morava a minha avó Antes dela se mudar E aí Eu e minha família Tivemos esse projeto De fazer um estúdiozinho aqui pra mim Trabalhar e evoluir Crescer E isso está acontecendo muito bem Hoje, eu diria No começo foi um pouco difícil Em termos de cobrança Porque agora eu estou no estúdio Ou seja Na minha cabeça não tem mais desculpas para errar Sabe Se eu errasse Não tem como errar mais Estou no estúdio, cara Não tem como errar É impossível errar E isso agora Essa ideia eu fui desconstruindo Com psicólogo Com terapia e tal E agora eu estou mais tranquilo Então não estou mais me sentindo tão ameaçado Por esse espaço E estou bem E estou bem com bastante coisa Eu estou num período bem bom de mudanças Eu acho que eu vou mudar de óculos Mudar de Armação no caso Nessa próxima semana Talvez eu pegue uma redonda Estou a fim de pegar uma redonda Mudei meu estilo Agora estou usando Camiseta Por dentro das calças E estou me sentindo maravilhoso E não vai demorar muito também Para eu querer mudar alguma coisa Em termos de aparência Estética Cabelo Então minha vida hoje Segue mais ou menos assim Eu trabalhando com produção musical Eu fazendo terapia Eu fazendo aulas de canto Estou fazendo aulas de canto Porque eu estou muito feliz com isso Voltei a ter um pouco mais de tesão Pelo estudo da produção musical Eu tinha parado por algum tempo Aí eu voltei a estudar E estou me sentindo Andando de novo Fiz música recentemente E estou sentindo que é A melhor música Que eu já fiz até hoje Em termos de produção E mixagem Sinto que finalmente As coisas estão começando a andar Sabe Às vezes Às vezes a gente tem isso na vida Tipo Vive um período Que fica tudo meio parado Tudo meio difícil De ver perspectiva Aí do nada Assim as coisas começam A dar umas guinadinhas Divertidas E te fazem sentir Andando de novo Isso é Esse é o momento Que eu estou vivendo agora Então estou bem feliz com isso E sobre o canal Sobre esse espacinho Que você está aqui agora Eu pretendo fazer algumas coisas A primeira delas é que Não haverá mais desafio sonoro Desafio sonoro Me consumia muito Em muitos aspectos E eu acho que não estou disposto A viver aquilo de novo Talvez Talvez Em uma quantidade muito inferior Digamos Ah, deu vontade de fazer Faço um Aí depois Não faço mais Então Espero seis meses depois Faço outro Se der vontade Se der vontade Mas As coisas que eu quero realmente Trazer para o canal hoje São Finalizar o basicão Do Ableton Sei que Tem só poucos episódios ali Eu não acabei Fechando a parte de mixagem Nem ensinei Mais além Até porque eu não estava Confiante naquela época Eu não me senti apto A ensinar naquela época Esses temas Hoje eu me sinto mais confiante Hoje sei um pouco mais E posso passar um pouco mais De certeza Nas minhas Afirmações E além do basicão Do Ableton Eu pretendo fazer Alguns conteúdos Menores Se der vontade Eu não quero virar de novo Refém do algoritmo Do YouTube Acho que isso não faz bem Para ninguém A não ser quem Lida bem com essa vida Não foi o meu caso E também para Realimentar Essa comunidade Que tem por aqui Eu sei que está por aqui Sei que existe Emigalhas lá no meu Instagram Não é todo mundo Que está vendo esse vídeo Que me segue no Instagram Mas é lá que eu tenho Grande parte do contato Com todo mundo E se você gosta de mim Quer conversar comigo Lá é o espaço Lá no Instagram É o espaço Onde eu estou o tempo todo Conversando com a galera Enviando música nova Trocando ideia Dando palpite Dando pitaco Isso é bem bacana Ver que a extensão Do YouTube Seguiu para o Instagram Então se você quiser Falar comigo Chega lá E é isso na verdade Eu acho que ainda Vou fazer um tourzinho Por aqui Para mostrar um pouco Esse espaço É uma sala Ali do lado tem Uma sala de gravação Aqui tem um banheiro E mais para lá Tem uma salinha Para guardar coisa Então é um estúdio Médio Eu diria que é um Home Estúdio Tunado Eu gosto de chamar assim E meus equipamentos Eu também posso falar Sobre eles em algum vídeo Sobre esse espaço Acho que vai ficar bem bacana E eu vou poder atualizar Um pouquinho a galera De o que eu estou fazendo Nesse espaço E com o que eu mexo No mais Como sempre Quem quiser falar comigo Estou no Insta Manda mensagem lá E obrigado por estar aqui Eu acho Já faz tanto tempo Que eu não posto vídeo Se você está vendo esse vídeo Quer dizer que você ainda é inscrito Quer dizer que o YouTube Ainda te recomendou Quer dizer que você me via no passado E quem sabe A gente possa se ver agora Nesse presente Ou no futuro Dependendo do que eu estiver fazendo Ah Ontem 24 de novembro Foi agora Quinta-feira Quarta-feira Eu fiz uma live na Twitch Fazia tempo que eu não fazia lives na Twitch Eu tive um período que eu fiz lives na Twitch Talvez vocês tenham perdido Mas eu fiz dois meses de lives na Twitch Foi interessante Mas ficou chato pra mim Porque eu estava Novamente Passando das minhas capacidades De aguentar aquela plataforma Porque eu estava streamando muito E estava levando muito a sério E esse é o meu problema Muitas vezes Levar as coisas muito a sério E as coisas perdem a graça É um ponto Bem importante E aí eu fiz uma live essa semana E foi legal Foi interessante Não pretendo fazer com regularidade Mas bom saber que eu ainda me divirto Caso eu não leve tão a sério Aquele momento Aquele espaço Então talvez eu ainda faça alguma coisa lá Nada garantido Da mesma forma como no YouTube Nada garantido Mas talvez eu faça Então se você quiser chegar lá também Links estão aí Espalhados pelo Pelo universo E acabou o vídeo Nossa como é difícil falar com a câmera Verão a ver